Ai, 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 pisei no formigueiro, ai meu Deus, ai, pisei no formigueiro, ai, 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 o que foi, moça? Você está sentando em cima do meu namorado? Não, não estou sentando em cima do seu namorado, não, foi o formigueiro que eu pisei. Não, nossa, calma, eu só pisei no formigueiro, você nunca pisou, não, é? Nossa, credo. Ai, formigueiro, 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 ai, formiga, formiga, ai, 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 que isso, o que, ó? Não, nossa, mulher, eu pisei no formigueiro aqui, eu nem sabia, olha como que eu fiquei toda vermelha. Eu vou saber, eu sentei no banco aqui desesperada. Nesse domingo você vai rir muito no Jogo Cláudio Show, vamos rir, vamos rir. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, formiga, formiga, formiga. Ai, formiga. Vai sentar no meu marido. Seu marido? Não não, por favor. Mas eu vou fazer o que se a formiga tá no meu pé, veio no meu pé? Nossa, credo, que ignorância. Fala aí, João, tudo bem? João, você sabe que eu adoro uma fotinho, né? É, mas acontece alguns imprevistos e a foto não sai do jeito que eu gosto. Mas, ó, roda aí. Olha o que ela vai aprontar com as pessoas. Vocês vão rir muito com a Paloma. Vamos rir no João Cláveres. Show desse do mesmo. Ai, 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 pisei no formigueiro. Ai, meu Deus. Ai, pisei no formigueiro. Ai, ai, ai. O que foi, moça? Você está sentando em cima do meu namorado? Não, não estou sentando em cima do seu namorado, não. Foi o formigueiro que eu pisei. Não, nossa, calma. Eu só pisei no formigueiro. Você nunca pisou, não, é? Nossa, credo. Ai, formigueiro, formigueiro, formigueiro. Ai, é formiga, formiga. Ai, ai, ai. Que isso, o quê, ó? Nossa. Mulher, eu pisei no formigueiro aqui, ó. Nem sabia. Olha como eu fiquei toda vermelha. Eu vou saber, eu sentei no banco aqui desesperada. Nesse domingo, você vai rir muito no João Cláveres Show. Vamos rir, vamos rir. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, formiga, formiga, formiga. Que formiga. Ai, formiga. Seu marido? Mas eu vou fazer o quê? Essa formiga está no meu pé, veio no meu pé? Nossa, credo, que ignorância. Canta!